Começando a comparação, o Motorola Edge Plus é um smartphone 5G com entrada para somente um chip e com 16,1 cm de altura, 7,1 de largura e 0,9 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy A71 é um aparelho 4G Dual Chip com 16,4 cm de altura, 7,6 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o Edge Plus tem display infinito de 6,7 polegadas Full HD Plus, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 25 megapixels. Já na parte da frente do A71, também temos display infinito de 6,7 polegadas Full HD Plus e o sensor de digitais na tela, mas com câmera frontal de 32 megapixels. Agora, na parte traseira do Edge Plus vem a câmera principal quádrupla de 108, 16 e 8 megapixels e sensor DOF com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A71 traz a câmera principal quádrupla de 64, 12, 5 e 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Edge Plus foi lançado com o sistema Android 10 e processador Octa-Core junto com 12 GB de memória RAM. Já o A71 também vem com o Android 10, mas com processador Octa-Core ligado com 6 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o Edge Plus tem armazenamento de 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o A71 conta com bateria 4.500 e com armazenamento de 128 GB, expansível até mais 512 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do Edge Plus são as bordas curvas com várias funções, as câmeras com inteligência artificial e estabilização óptica e os alto-falantes estéreo. E os destaques finais do A71 são o desbloqueio por reconhecimento facial e as câmeras com inteligência artificial e superestabilizador para vídeos. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.